Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal, que honra estar com vocês todos os dias, tá bom? Para quem não me conhece, o meu nome é Aniel, eu sou especialista em crédito consignado. Pessoal, quero conversar com vocês hoje sobre um assunto importante, mas muito importante mesmo, eu peço para que você preste muita atenção sobre isso, eu vou precisar de você, tá bom? E isso é para você, vai te ajudar e eu tenho certeza que você vai gostar sim, tá? Eu tenho novidades, eu tenho surpresas aí para vocês, hein? Então, fica aí no vídeo que você vai gostar, ok? Quem é novo aqui no canal, eu já te convido a se inscrever agora mesmo, clica aí no botãozinho vermelho, inscrever-se, ativa o sininho para que você receba as notificações e galera, por favor, pessoal, deixa um joinha, não paga nada, tá? Só clicar é um segundo, clica aí, por quê? Porque o YouTube vai entregar para mais pessoas, para que fortaleça o nosso movimento em prol de vocês, aposentados, pensionistas e servidores, tá bom? Vamos para o nosso assunto de hoje, que eu tenho certeza que vocês estão curiosos, né? Muita gente quer saber aí o que é essas quatro parcelas, qual será essas quatro parcelas de R$1650,00? Eu vou te falar agora mesmo, tá? Sem enrolação, sem nada, mas eu quero que você preste atenção, porque como eu falei, eu preciso de você, tá? Eu preciso de você e eu preciso que você queira essas quatro parcelas, porque eu tenho certeza que você vai querer, que eu gostaria, e você, vai querer receber ou não? Então vamos lá, pessoal, como vocês sabem, 13º salário dos aposentados e pensionistas está garantido, tá? O presidente assinou o decreto, publicou o decreto, a partir de amanhã começa a virar a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, então assim, questão de alguns dias nós já conseguimos consultar o seu extrato, constando o 13º salário, tá bom? Então assim, 13º foi uma luta gigantesca, que nós iniciamos no começo do ano e vencemos, tá? Vencemos o 13º, então só aí você já tem garantido, para você que recebe, por exemplo, um salário mínimo, você já tem R$1.100 do seu salário, mais R$550,00 da primeira parcela do seu 13º, já lhe garantiu, então, a primeira parcela, ok? Para o próximo mês, a mesma coisa, afinal de contas, 13º o governo não aprovou em parcela única, aprovou em duas parcelas, tá certo? Está certo isso, então, a maio e junho vocês vão receber as duas parcelas, tá bom? Então, R$1.100 do seu salário, mais R$550,00 da primeira parcela, 50% referente ao seu 13º. Tudo certo? Tudo entendido até aqui? Maravilha! Pois bem, Aniele, quais são as outras duas parcelas que eu vou ter direito a receber? Pessoal, após a aprovação do 13º e as falas do nosso presidente, abrir o precedente, tá? Para que nós possamos, sim, buscar o 14º salário de vocês, tá? Ele mesmo colocou que vai ajudar os aposentados e pensionistas, então, isso nos abriu uma excelente opção, tá? Para voltar com a luta do 14º salário. O senador Paulo Paim também já está lutando, tá? Pelo 14º salário de vocês, porque ele já era o autor do projeto de lei do 14º do ano passado, e ele já marcou uma audiência pública para esta semana, tá bom? Então, assim, o 14º salário, diante das falas do presidente, tá? Ganhou muita força, muita força mesmo, para que nós possamos conseguir o 14º salário. Muita gente, eu já estou vendo, eu falo muita, mas assim, claro que a maioria não ganha, tá? É a minoria ali que reclama, que já vem falar, nossa, mas eu nem recebi 13º, já vai vir com a história do 14º. Pessoal, é luta. Se não tiver a história, como que vai ter o resultado? Não tem, não é verdade? As lutas, elas são feitas de histórias, tá? Então, nós estamos, sim, lutando pelo 14º. Ou vocês querem passar um final de ano como do ano passado? Eu acredito que não, não é mesmo? Então, nós temos que iniciar essa luta agora. Então, por isso, eu disse que eu preciso de vocês, porque aprovando o 14º salário, são mais duas parcelas, tá? Para novembro e dezembro, e aí vocês terão um final de ano digno, tá? Porque receberiam agora o 13º e final do ano o 14º. Nada mais justo, não é verdade? Para vocês, aposentados e pensionistas que não tiveram nenhuma ajuda do governo, tá? Então, agora, com a fala do presidente, que ele irá ajudar os aposentados e pensionistas, e isso nos deu uma brecha enorme para conseguir, sim, a aprovação, junto ao Congresso Nacional, do 14º salário, tá certo? Então, eu vou contar com a sua ajuda, compartilha, vamos para cima, para que nós possamos, sim, fomentar essa luta do 14º e fazer aquele barulho enorme. Da mesma forma que fizemos o barulho para a margem do 5% ser aprovada, e nós conseguimos, da mesma forma que fizemos o barulho para que o 13º salário fosse adiantado, nós conseguimos, não é verdade? Pois bem, a mesma coisa nós vamos fazer com o 14º agora, para que vocês possam ter, enfim, o 14º no final do ano, totalizando, então, quatro parcelas. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, compartilha isso com o maior número de pessoas, para que nós possamos aumentar a nossa rede de apoio, para que nós possamos, sim, no final do ano, cantar a vitória, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!